E aí turminha, beleza? Eu sou o professor Anderson Moreira de Ciências e Biologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre rochas sedimentares, rochas metamórficas e sobre o ciclo das rochas. Tudo isso depois da vinheta. Vai! Então pessoal, começando a nossa aula de hoje, vamos falar primeiramente das rochas sedimentares. Como o nome já diz, ela vai se formar a partir de sedimentos de outras rochas. Então vamos para o conceito. Rochas sedimentares formam-se de grão de outras rochas que se depositam e se unem. Então essa figurinha aqui está mostrando uma paisagem onde vai haver a ação dos agentes do intemperismo. Ô Anderson, e o que é o intemperismo? O intemperismo, pessoal, é o processo de degradação das rochas por conta de fatores ambientais. Como assim? Quais fatores ambientais? A chuva, os ventos, trovões, relâmpagos e até de fatores biológicos. O próprio sol, a água do mar, todos esses agentes agindo sobre essas rochas vão formar sedimentos. A deposição de sedimentos que posteriormente, com o tempo, vai sofrer compressão. Através dessa pressão nos sedimentos vai dar origem à formação das rochas sedimentares. Então rocha sedimentar é nada mais, nada menos do que rochas que são formadas por sedimentos de outros tipos de rochas. Uma característica muito importante das rochas sedimentares é a formação de extratos, a estratificação. Quando você olha para uma rocha sedimentar, claramente você observa esses extratos, a formação dessas camadas. É uma característica marcante das rochas sedimentares. O exemplo mais famoso de rocha sedimentar é o calcário. Qual é a origem do calcário? O calcário, ele perfaz 15% do total de todas as rochas sedimentares. Então a origem do calcário, ela é biológica. O calcário se forma a partir de conchas e carapaças de carbonato de cálcio. Então esses seres vivos que têm conchas e carapaças, depois que eles morrem, sofrem esse processo de compressão e dão origem a essa rocha sedimentar chamada de calcário. O calcário tem várias aplicações. Como vocês podem ver na agricultura, se o solo é ácido, você faz uma correção do pH, deixando mais ele básico, deixando ele mais alcalino. Um processo chamado de calagem. Ele é utilizado também na construção civil. O cal, o carbonato de cálcio é utilizado para fazer cimento. O próprio cal para fazer pinturas na construção civil. Construção de papel, plástico, indústrias, diversas indústrias. Indústria química, indústria siderúrgica, indústrias de produção de vidro. Então há uma ampla aplicação para o calcário. Beleza? Vamos agora saber um pouco sobre as rochas metamórficas. Vamos lá? Rochas metamórficas se originam da transformação ou metamorfose. Ó, metamórfica de metamorfose. De transformação. Da transformação de outras rochas. Então essas rochas vão sofrer a ação de alta temperatura e pressão, além de outros agentes como a água e diversos outros gases. E aí um mineral vai se transformando no outro. Vai sofrendo uma metamorfose. Vamos para os exemplos. Você tem aqui uma rocha como o granito. Para quem não assistiu, veja aí a aula passada, que eu já falei um pouco sobre o granito. O granito é uma rocha ígnea, ou rocha magmática. Essa rocha sofre a metamorfose por conta da alta temperatura e pressão e dá origem ao gnaice. Já viu na televisão lá o corcovado, onde está o Cristo, o pão de açúcar, a Serra do Mar, aquela formação rochosa, é uma rocha metamórfica, é um gnaice. Você tem aqui o arenito, que é uma rocha sedimentar, sob alta temperatura e pressão ao longo do tempo, dá origem ao quartizito, que é uma rocha transformada, uma rocha metamórfica. Eu tenho aqui o calcário, que eu acabei de falar do calcário, sob alta temperatura e pressão, sofre a metamorfose, originando mármore. O mármore tem uma vasta aplicação, seja para fazer piso, bancadas de pias, e tem um alto valor também comercial. Beleza? Agora, uma observação. Além da temperatura e da pressão, que se fala muito da ação da temperatura e da pressão, os fluidos, como a água, o gás oxigênio, que é o O2, o gás carbônico, o CO2, exerce importante papel na formação das rochas metamórficas, porque esses elementos facilitam as reações e as transformações dos minerais. Tá bom? Então, não esqueça que não é apenas a temperatura e pressão, mas outros fatores também contribuem. Olha como essa aula é rapidinha. Vamos dar uma olhadinha agora no ciclo das rochas. Muitas questões, de prova até de Enem, trazem aí o ciclo das rochas. Então, vamos entender como é que ele acontece. Aqui eu tenho um vulcão em erupção. Essa aula tá cheia de efeito. Olha o vulcão aí, ó. Beleza. O vulcão em erupção, ele, depois que sai a lava, por exemplo, que é a parte líquida do magma, a parte externa do magma, sai aqui, sofre resfriamento e solidificação. Vai dar origem a qual tipo de rocha? Pensa aí. A rocha magmática, porque veio do magma. Pode vir do magma ou da lava do vulcão. Eu chamo de rocha ígnea ou magmática. Beleza? Essa rocha magmática vai sofrer a ação do intemperismo. Aqueles fatores ambientais que eu acabei de falar. Intemperismo e compressão vai dar origem a qual tipo de rochas? As rochas sedimentares. Vamos botar aqui sedimentares. Ou sedimentar, porque não coube ali a palavra toda. Essa rocha sedimentar vai sofrer a ação da alta temperatura e da pressão. Como eu falei aqui, vai sofrer a metamorfose. A rocha pode ser sedimentar ou pode ser uma rocha magmática, também sofrendo a ação da alta temperatura e pressão. Vai dar origem a qual tipo de rocha? A rocha metamórfica. Então, vou botar aqui, metamórfica. Essa rocha metamórfica, por conta do calor, principalmente do subsolo da Terra, vai sofrer a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E aí, volta a ser magma aqui, fechando o ciclo das rochas. Legal? Rapidinho? Então, são três tipos de rochas. As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Fechamos, assim, esse mini curso de tipos de rochas. Se você gostou, dá uma moral para o professor aí, rapaz. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com os seus amigos e ajude o crescimento do nosso canal. Até a próxima aula.